Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a Seu Filho Jesus, para nós a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua Palavra, lá no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 2, versículos de 15 a 22. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Sobrevieram enviados do rei Amodim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei, possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro, executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém, serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presente. Matatias respondeu-lhes, ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste trecho do livro de Macabeus, do primeiro livro de Macabeus, que nós ouvimos, Matatias, um homem de notável importância para aquela comunidade, aquela cidade de Modim, ele se opõe à ordem do rei. E ele sabia que ao se opor à ordem do rei, ou seja, ir contra a lei do rei, ele estava ali condenado à morte. Mas dentro dele, dentro de Matatias, dos seus filhos e dos seus irmãos, havia algo muito maior do que a lei do rei. Havia a lei de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, isto é importante para nós. Porque nós, como católicos, devemos, sim, ser bons cidadãos. Devemos, diante de tudo aquilo que está ao nosso alcance, viver em conformidade com todas as leis da nossa nação, do nosso Estado. Agora, se alguma lei ferir um princípio de nossa fé, nós não podemos viver para esta lei. Por exemplo, imagine que no nosso país, que na nossa nação, fosse obrigatório que toda a família só pudesse ter dois filhos. E se, de repente, uma mulher ficasse grávida do terceiro filho, ela fosse obrigada a abortar, esta lei não poderia ser seguida por um católico. Porque o católico não negocia a lei do Senhor com qualquer que seja a autoridade. E por isso as palavras de Matatias são tão importantes para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que nós conheçamos a nossa fé. É importante que nós nos aprofundemos na nossa religião para que não aconteça de sermos enganados por alguma lei, por algum decreto, por algo que queira fazer com que a gente faça ou tenha uma ação contrária ao ensinamento do Senhor. Estas realidades, que parecem distantes na história, lá na época do Império Grego, elas acontecem nos nossos dias. Em regimes autoritários, em nações onde não há a liberdade de crença, liberdade para se professar a fé cristã, isto acontece. E nós precisamos ter os olhos abertos, os ouvidos atentos, para tudo o que acontece no mundo, para compreendermos se isto é uma ameaça no nosso país ou não. Se isto pode acontecer no nosso país ou não. Por exemplo, e se aprovarem uma lei obrigando os médicos a realizarem o aborto nas unidades de saúde pública. Os médicos que são católicos deverão seguir esta lei ou não? É evidente que não deverão seguir esta lei. É evidente que um católico não pode se curvar a uma lei que vá contra a sua fé. Por isso, olhos abertos, ouvidos atentos, a toda a realidade que se desenrola na nossa nação, no nosso país. Para que, a exemplo de Matatias, a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, no que diz respeito à nossa vivência da fé, no que diz respeito à nossa crença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.